Olá para todos, desde o princípio Deus exigiu que o seu povo fosse separado do mundo em todos os sentidos, tanto na questão cultural, espiritual, roupas, na aparência física, de acordo com os costumes e cultura local daquele momento. Não na sua totalidade hoje, mas pelo menos de forma par-seia ou quase na totalidade, o atual cristianismo está cada vez mais identificado com o mundo. Quase não se distingue um crente de quem não é e que também se comporta mal como um não cristão. Então, um cristianismo que foi adaptado aos padrões do mundo. No Velho Testamento, como no livro de Levíticos, como o capítulo 19, por exemplo, tem algumas proibições que foram aplicadas para Israel somente naquele momento ou naquela época. E hoje não se aplicam mais algumas exigências nem mesmo para Israel nos dias atuais. Coisas que foram dadas somente para Israel para que não se envolvessem com práticas pagãs dos povos vizinhos, bem para que houvesse distinção na aparência física e nas roupas. No verso 17 de Levítico 19, diz para não cortar o cabelo arredondado. Também havia proibições de usos de alguns tipos de tecidos, de roupas, para que não fossem confundidos ou adotassem costumes dos ímpios. Coisas que não se aplicam mais, como cortar o cabelo arredondado, por exemplo. Não é pecado, não tem nenhuma proibição no Novo Testamento. Mais um exemplo é no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 14 e 15, Paulo disse que a mulher deveria ter o cabelo crescido e o homem não poderia ter cabelo crescido. Deveria haver uma diferença no comprimento do cabelo do homem e da mulher que houvesse distinção entre os dois. Então Deus sempre quis que houvesse diferença na aparência física entre o homem e a mulher. Em Deuteronômio 22 e verso 5, lá está escrito que o homem não poderia usar roupa de mulher e a mulher não poderia usar roupa de homem. Então havia diferença nas vestes. Então havia distinção também nas roupas e na aparência física. São leis morais que se aplicam ainda hoje. Não se vestir e nem se comportar como os incrédulos, como aqueles que não servem a Deus. Até crêem em Deus, mas não tomam a decisão de servi-lo. Santificação na Bíblia é separação em todos os sentidos. Tanto na cultura, pureza sexual, roupas e comportamento. E isso envolve compromisso com Deus. Vamos a pelo menos dois exemplos na Bíblia. Daniel recusou a seguir a cultura da Babilônia. Recusou também a comer o manjar do rei e servir a outros deuses. Daniel assumiu o compromisso com Deus, ainda que lhe custasse a própria vida. Da mesma forma que seus três amigos recusaram a adorar a outros deuses que foram jogados no fogo. Temos também o exemplo de Moisés, que recusou a seguir a cultura do Egito. Ele preferiu sofrer no deserto do que seguir a cultura pagã e ímpia do Egito. E preferiu sofrer com o povo de Deus do que viver como príncipe no palácio de Faraó. Com base no exemplo de Daniel e Moisés, temos a certeza que, com versão, deve haver separação total das coisas do mundo. E hoje, na totalidade, isso não acontece. Vemos que os hebreus saíram do Egito. Separação total. Santificação implica em não se envolver com as práticas do mundo. Nos dias de hoje, também envolve a recusa de ir em festas mundanas, roupas mundanas, não mudar a aparência conforme os incrédulos. 1 Timóteo 2, verso 9, diz que a mulher deve andar com traje honesto, com pudor e modéstia, sentimento de vergonha e vergonha em exibir o corpo. Então, fica claro que não existe nenhuma atividade ou condição que justifique o uso de roupa que expõe ao corpo. Então, o cristão deve recusar a usar qualquer tipo de roupa ou comportamento. Em 2 Coríntios 6, verso 14, ao 18, vamos ler. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, veja bem, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia tem Cristo com a belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, Veja bem, apartai-vos. A luz não tem comunhão com as trevas. Então, apartai-vos, diz o Senhor. Então, sai dela, povo meu. Separação do mundo não significa que não se pode ter amizade com as pessoas. Muito pelo contrário, o cristão deve ter um bom relacionamento com vizinhos, parentes, colegas de trabalho, aquela amizade normal, mas não se envolver em práticas do mundo, como está escrito no Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta à roda dos escarnecedores. Se assentar à roda dos escarnecedores, é para fazer o que eles fazem. Separação do mundo consiste em não fazer o que o mundo faz. Não é ter amizade. Amizade de trabalho, vizinho, parentes, amigos. Isso é algo normal e todos devem ter. Devem se relacionar de forma normal e natural. Envolve apenas não fazer o que eles fazem, suas práticas pecaminosas. E de maneira nenhuma se refere a uma amizade normal que todos devem ter. Muitas igrejas se adaptaram aos padrões do mundo para serem reconhecidos e aceitos por eles. e a igreja deve ser separada dos costumes do mundo conforme eu citei. Muitas igrejas que abrem hoje são igrejas fabricadas e adaptadas aos padrões do mundo. Pecado para eles é só matar e roubar. Ao invés de converter o mundo, o mundo os converteu. Porque se não levar os costumes do mundo para dentro da igreja, a igreja vai ficar vazia. Quando muitas pessoas de idade lá dentro. Pessoas jovens nem vão. São igrejas fabricadas e adaptadas ao mundo. E igrejas antigas estão se adaptando ou já se adaptaram aos padrões do mundo. Coisa que eles tinham como pecado, hoje já não tem mais. Poderia citar nome, mas não vou. Em muitas igrejas, não em todas, o interesse é apenas dinheiro, é dízimo. Falando o que a carne quer ouvir para atrair público, atrair pessoas. igrejas que não sabem discernir o certo do errado. São crentes confundidos. Mas é isso aí então. Se você gostou desse estudo, você clica em gostei. E se você não for inscrito no canal, mas está sempre assistindo os vídeos, peço que se inscreva para ajudar a divulgar o canal. É isso aí. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.